Duas mulheres da região de Caratinga foram presas pela Polícia Civil na região central de Governador Vladares sob suspeita de cometer estelionado. Segundo a Polícia Civil, a dupla fazia parte de uma empresa de consórcio e deixou um prejuízo de 10 mil reais para a vítima. E detalhe, quase que a vítima caiu no golpe de novo. Vamos lá nessa reportagem. As imagens mostram o momento em que as duas mulheres de 19 e 34 anos saem acompanhadas por policiais de um edifício na região central de Vladares. Elas são colocadas dentro de uma viatura. Já este outro vídeo mostra o momento em que o veículo policial vai para a delegacia. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima é uma mulher de 49 anos. Ela perdeu 10 mil reais ao cair no golpe do falso consórcio, ao encontrar um anúncio em uma rede social sobre a venda de um veículo de uma suposta empresa com sede em Ipatinga. A delegada Juliana Fiúza detalha sobre a prisão das mulheres. Elas estavam vendendo um falso consórcio de veículo, passando-se por funcionária de uma empresa de renome desse ramo de consórcios em outras localidades e estavam captando vítimas pelo meio das redes sociais. Elas mantinham anúncios em nome dessa empresa de maneira falsa, conseguiam captar vítimas que estavam interessadas em adquirir consórcio do veículo e faziam ali todas as tratativas de maneiras, trazendo ali o golpe, praticando um golpe contra essas vítimas. De acordo com a Polícia Civil, a dupla é da região de Caratinga. Porém, o crime foi cometido na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. Ainda de acordo com a corporação, a mulher de 34 anos cumpria a prisão domiciliar pelo crime de homicídio. E para cometer os crimes, as mulheres davam nomes falsos. A vítima informou a Polícia Civil que entrou em contato com a suposta empresa de consórcios e narrou os fatos, sendo informada por funcionários que o anúncio era falso. A mulher quase foi vítima pela segunda vez. Ainda conforme a polícia, as exterionatárias alugavam uma espécie de escritórios para se realizar reuniões de negócios e assinar possíveis contratos. A polícia também acredita que com a prisão da dupla, novas vítimas podem aparecer. Como esses anúncios são feitos nas redes sociais, acreditamos que devem haver outras vítimas e a Polícia Civil pede que essas vítimas procurem a delegacia, aqui a Delegacia de Falsificações e Defraudações, para relatar e registrar fatos como esses, porque nós precisamos da representação das vítimas, para que a gente possa dar continuidade a essas investigações e tirar esses golpistas de cena. Porque a cada dia eles vêm praticando mais crimes e os mesmos crimes, o mesmo modo de operar, levando aí as vítimas a terem um grande prejuízo. As duas mulheres foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Valadares, onde foram tomadas as providências necessárias. A delegada reforça que as pessoas devem ficar atentas ao virem anúncios de vendas de veículos e outros produtos em redes sociais. A gente sempre pede a atenção redobrada. Assim que fizer, assim que tomar conhecimento de qualquer anúncio, de qualquer venda, por meio das redes sociais, a polícia alerta que as vítimas devem procurar saber informações da empresa, se essa empresa realmente existe e se esse funcionário que está fazendo o anúncio realmente é funcionário, é vendedor da empresa. Essas informações as pessoas devem buscar não pelos telefones do anúncio, claro, mas elas devem buscar por outras fontes de informação para ter uma informação correta sobre a procedência da empresa. Falou bem a delegada aí, é assim mesmo, né? Tem que conferir direitinho. Há pouco, Jarão, desculpa, o David está comigo, toda hora eu falo, Jarão. Há pouco eu recebi uma mensagem ali do meu amigo Rodrigo, lá do churrasquinho, lá perto da faculdade, e ele falando assim, Nico, dá uma olhada aí, se alguém pedir dinheiro em nome da minha mulher, o celular dela não foi clonado, está usando foto, clonado não, está usando foto dela no perfil, nem a dela não, para ele pedir dinheiro para mim? Esse golpista aí vai se lascar mesmo, porque não adianta o golpista vir mandar mensagem com o nome de Jarão, de Lamonnier, de Albuquerque Júnior, pode ser com foto até do Rodrigo Alberto, que eu não mando de jeito nenhum dinheiro para ninguém. Alô, presidente, sei que você está me assistindo infielmente, né? É, se tiver precisando de dinheiro, só fala comigo direto, pessoalmente. Porque pelo negócio de WhatsApp, não me manda pedir dinheiro pelo WhatsApp, porque eu não vou ajudar ninguém. Aí você falou no meu ouvido, do lado que eu escuto. Aí na hora que terminar o jornal, vou pegar o cascário na minha carteira, será que eu tenho, que nem o Fantoni? E te dou o dinheiro que você está precisando desse. É assim que funciona. Agora, pessoa vir mandar mensagem para mim, falando que está precisando de dinheiro, nenê, negócio de WhatsApp. É.